O que comer antes de treinar? E essa pergunta não é tão simples de responder. Porque, assim, se for te dar realmente uma resposta de qualidade, né? Porque responder qualquer um, você mesmo pode jogar aí no Google agora, se você quiser. O que comer antes da corrida? O que comer antes da musculação? Vai ter muita gente te respondendo. Mas se você quer realmente alguma informação de qualidade, eu consigo te ajudar e eu vou te falar isso hoje. O que realmente você precisa saber para poder comer e ter um bom rendimento no seu treino. E, principalmente, não ter nenhum tipo de desconforto durante o treinamento, né? Então, a primeira coisa. Quando alguém me pergunta o que comer antes do treino, existem alguns pensamentos antes de responder. O primeiro é, qual que é o treino? Qual que é a modalidade? É corrida? É musculação? É natação? É triátomo? Qual que é a duração desse treino? 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Qual que é a rotina depois desse treino? Então, eu vou terminar o treino e vou trabalhar. Ou eu vou terminar o treino e, à tarde, eu tenho um outro treinamento. Então, duas sessões de treino no dia. Ou é uma, ou é duas sessões. Qual o horário? Já falei. O que você vai fazer depois? Isso aí. E qual que é a modalidade? Ah, tá. Intensidade. Intensidade. É um treino leve? É um treino forte? Ou é um treino leve? É um treino moderado? Ou é um treino forte? Então, essas são as perguntas que vêm na minha cabeça. Então, o que eu vou comer antes de treinar, Jefferson? Cara, me responde três perguntinhas que eu te dou a resposta eficaz. Então, primeira coisa que você tem que saber. Eu já falei, já tem conteúdo aqui no meu feed sobre isso. Ontem, eu publiquei sobre o meu treino de tiro e falei isso. Falei, você precisa entender qual que é a sua intensidade. Se você souber qual que é a intensidade do seu treino, você matou o seu problema. Você resolveu o seu problema. Por quê? Anota isso. Ou então, entra no meu feed que você vai conseguir entender melhor do que eu quero dizer. Se você vai treinar leve, as vias no nosso corpo de produção de energia, existem três matérias-primas que vão produzir, as principais. Gordura, carboidrato e proteína. Então, se você sabe qual que é o seu treino, você precisa entender, a intensidade do seu treino, você precisa entender, você vai saber qual que você vai utilizar mais. Então, a predominância para a produção de energia. Treinamento leve no seu corpo, ele dá a predominância para a utilização de gordura. Ah, então quer dizer que se eu treinar várias vezes leve, eu vou emagrecer, porque eu vou utilizar mais gordura? Muita gente vai nessa lógica. Não, não é isso que vai fazer você emagrecer. Apenas no momento do seu treino, por ser algo muito leve, a demanda para a produção de energia não é rápida. Então, o seu corpo utiliza a beta-oxidação, que seria a utilização de gordura para a produção de energia. Treinamento é moderado. E aí, o moderado meu é uma coisa, o moderado seu é outra coisa. Então, identifica isso. O treinamento moderado, você vai utilizar predominâncias, na verdade, ficam meio equilibrados. Você utiliza a predominância de carboidrato em determinado momento. Em outro momento, você utiliza a predominância de gordura. Então, fica nessas duas faixas. Utilização da via glicolítica e utilização de beta-oxidação. Treinamento forte é só a via glicolítica, ou seja, glicose. A sua intensidade é muito alta, a sua produção de energia é muito alta. Na verdade, a sua demanda energética é muito alta. E aí, você precisa ter glicose disponível. Se você não tiver glicose disponível, vai acontecer com você um fator chamado hiperventilação. Hiperventilação é aquela sensação que você está treinando, independente do esporte que for. Crossfit, remo, natação, corrida, triatlon, independente do que for, você pode ter hiperventilação. Você começa a bufar. O olho começa a aumentar. E a falta de ar, que você não consegue sair do lugar. Quem já teve isso, comenta aqui. Eu já tive, eu vou dar um oi. Sim, já tive. Hiperventilação. A falta de ar, você não consegue desenvolver mais seu treinamento. Isso acontece porque a demanda energética está aqui, e o que você tem de matéria-prima está aqui. Então, não tem como fazer a produção de energia pela intensidade que você está necessitando. Falta as matérias-primas, oxigênio e nutriente, principalmente. Então, o que o seu corpo vai fazer? Ele tem que fazer com que você pare, pensando na sua sobrevivência. Então, ele vai começar... Você, na verdade, vai ter duas formas de parar a hiperventilação. Ou você quebra o treino, acaba com o treino, ou você diminui a intensidade, que aí você consegue concluir. Então, só tem essas duas formas. Como é que resolve esse problema? Aí vem o tema real do assunto, da live. O que você comeu antes do seu treino. Isso vai resolver o problema. É lógico que você vai chegar num ponto do treinamento que mesmo você dormindo bem, estando bem hidratado, tendo feito um pré-treino de excelência, você vai ter hiperventilação. Aí isso é ótimo, porque é questão de condicionamento físico. Aí não é mais alimentação, né? Você está num patamar de evolução. Você está treinando numa zona Z5, Z4, batimento cardíaco está lá em cima. Isso, essa hiperventilação, foi por conta do estímulo do treino. Não foi por falta de matéria-prima. Então, isso vai acontecer, tá? Então, essa questão da intensidade, você precisa entender. Então, identificou isso, aí eu vou dar o meu exemplo, tá? Segunda-feira, eu treinei... Eu fiz 10 tiros de 500 metros com um intervalo de 2 minutos e 30. Esse era o treino. E a minha intensidade deveria ser moderada para intensa. Moderada seria um pace de... Seria um tempo de 2,50, o moderado. E o forte seria 2,24. Então, esse era o meu time, né? Eu poderia correr dentro dessas duas aí. Então, entre 2,50 a 2,24 para 500 metros com intervalos de 2 minutos e 30. Então, escute bem essa história que você vai conseguir captar rapidinho informação só nessa parte da live. No dia anterior, o meu nutricionista, ele prescreveu kibe. Kibe assado. Quem gosta de kibe, comenta aqui. Eu. Kibe assado tá na minha dieta. Meu nutricionista é fero, bicho. Kibe assado. 200 gramas de kibe assado. Tinha kibe assado aqui em casa. Botei 200 gramas, pesei. Só que eu lembrei, cara, amanhã é tiro. Eu vou colocar 100 gramas a mais porque amanhã o bicho vai pegar. E aí eu coloquei 100 gramas a mais. Então, eu aumentei a disponibilidade de energia ali. E aí, chegou no dia de manhã, na hora do treino, é... Ah, é bacana. A galera voltando aí que gosta, né? Então, chegando no dia do treino, eu consomo normalmente o suco de uva integral, normalmente 40 minutos, 50 minutos antes de iniciar o treino. Só que estava sem o suco. Então, eu fui pra minha outra opção que seria a suplementação de oximeza. Pra quem não sabe, oximeza é um suplemento de carboidrato à base de amido. Então, o amido, ele é degradado lentamente. Então, eu coloquei um tipo de carboidrato de lenta absorção e um tipo de carboidrato de rápida absorção, que foi o mel. Duas colheres de sopa de mel. Passou 45 minutos, fui fazer meus aquecimentos, educativos, etc. Fui pro treino. Chegou no treinamento, galera? Lembra, o ritmo era de 2,50 a 2,24. O mais rápido deveria ser, no máximo, 2,24. No primeiro tiro, eu fui tranquilo? Fui tranquilo. Juro pra você, fui tranquilo. 2,4. 2,4 no primeiro tiro. Eu falei, bicho, eu tô muito rápido. Mas calma aí, mas eu não tô muito rápido, tá muito fácil. Falei, cara, vou fazer o segundo. Aí, 2,30 foi muito tempo. Por quê? Eu tava bem degradado. Glicogênio tava cheio. Enfim, foi o primeiro, 2,4. O segundo, 2,7, alguma coisa assim. Eu tô sem um relógio aqui, mas esqueci. 2,7 foi o segundo. Falei, cara, o máximo era 2,24. E eu tô fazendo 2,7 assim, muito, muito devagar. Aí fiz 2,7, depois 2,4 de novo, depois 2 e alguma coisa. Enfim, fiz o 5 primeiro na casa de 2 e pouquinho. Aí eu falei, cara, quer saber? Ah, eu vou... Depois o Wesley, nem sei se ele tá aí, meu treinador. Depois o Wesley dá uma bronca lá. Se tiver que dar bronca, eu vou sentar o porrete aqui. Eu vou... Ah, vou fazer o... O Roberto já conhece. Eu, cara, querendo saber. Eu vou fazer forte isso aqui, os últimos 5. E fui fazer os últimos 5 fortes. E aí começou, cara. O sexto tiro, 1,50 e poucos. O sétimo, mais 1,50 e poucos. 1,49. Eu sei que o meu último tiro foi 1,44. E eu juro pra vocês. Se tivesse mais 10, era fácil de fazer mais 10. Era fácil de fazer mais 10. Por que que isso aconteceu? Primeiro, condicionamento físico. Tá indo muito bem. Tô seguindo a planilha, tudo certinho. Tô fazendo trabalho extra com trabalho de fortalecimento. Com o personal, com o Leandro. Tô treinando lá na O2, né? Então, meu treinador é o Wesley. Ele me ajuda. Tá influindo muito bem. Aí vem a parte da nutrição. Cara, tava tudo encaixado. Dormi bem. No dia anterior, bastante água. Tava bem hidratado. 4 litros de água. Fiz a questão do aumento de glicogênio na noite anterior. E no meu pré-treino, eu consumi um tipo de carboidrato que precisa ter. Porque a intensidade do treino era alta, né? Então, via glicolítica. E tava tudo dentro dos conformes. E aí o treino não tinha como não ser melhor do que isso, né? Foi ótimo. Foi excelente. E aí o treino não tinha como não ser melhor do que isso.